Olá, eu estou aqui para lançar o meu material escolar de 2015. Eu vou começar pelo caderno e pelo meu estojo. Meu estojo é da molequinha, que eu comprei um sapato, é bem isso daqui. É todo azul com estrelinhas brancas. Aqui tem uma caneta, apontador, Lápis extra, lápis de cor. Mais uma garrafa. O que? Aqui é o meu caderno de ciências e inglês. Primeiro é ciência. Eu fiz o coraçãozinho bem aqui. Já veio com essa plaquinha, colégio de São Expedito. E meu nome é Maria Eduarda, a professora é Carvalho, turma quarto homem. Aqui, gente, a mesma. Aqui é Maria Eduarda, prof. Zé Júnior. Eu esqueci de botar aqui, turma quarto homem, botei esse aqui. Ah, gente, aqui, sempre umas plaquinhas, esses daqui. Cuidar da terra é tarefa de todos. Aqui tem o mundo e tem essas criancinhas. E o caderno é todo amarelo. Esse caderno é de ensino religioso e filosofia, que é ensino religioso. E o de filosofia, esse mesmo aqui. Eu botei esse daqui meio apagado pra ficar, tipo, meio apagado, porque eu creio. Esse daqui é de história e geografia, que é de história. Eu não pintei muito, mas meu irmão, né, ele fez o mistério. Agora eu vou botar em geografia aqui. E... É, geografia. Também não tá pintado. Esse daqui é de revisão, porque a gente faz as revisões. É só de revisão. Esse daqui é de português. Português. Eu pintei um pouquinho. Esse caderno é de matemática. Eu pintei bem pintado. Esse daqui é de reescrita textual. Aqui tem... O objetivo da reescrita é eliminar algumas dificuldades inerentes à produção de texto. Ó. É bem legal ver esse texto. Esse daqui é de produção. São textual. Aqui tem até a escolete da Monstra Rai, que minha amiga me deu. Esse daqui é o meu favorito. Matemática, português e ciência. Todos são mais favoritos. Mas é de cartografia. E sempre tem esse daqui nos livros também. Caderno. Ó. Meu caderno de atividades. Aqui tem um monte de profissão. E aqui tem um monte de atividades. Até a minha prova. Minha prova. Minha prova. Fofura. Qual foi a atividade mais legal? Essa. É do Brasil. Minha cidade do Brasil. E essa é a minha mochila. Tá tão pesada. Minha mochila tem essa daqui. Essa daqui. A gente brinca lá na escola, a gente tem essa personagem Minha amiga Isabelle Rocha, essa daqui Minha amiga Ana Júlia, essa daqui E eu sou essa mena aqui Essa bolsa é da Pop Trolls E aqui é toda brilhosinha E aqui tem um lugar onde eu guardo as pastas Aqui é da minha amiga, que ela perdeu, aí eu vou lê pra ela Mas essa daqui é de geografia Eu ainda tenho que devolver pra ela E aqui tem mais algumas coisas que é um pouquinho só Aqui tem todos os meus amigos Você pensa que são só esses Isso tudo, isso daqui Isso daqui são os dois paradidáticos O primeiro paradidático é o rato do campo e o rato da cidade De Fábio Edson Aqui atrás tem esse daqui de ler para mim E a editora é FtD Aqui atrás tem umas coisas muito legais Que são umas perguntinhas Aqui, virando a cabeça para baixo Tem todas as respostas E aqui eu já respondi tudo Chegando para a realidade Lógico, a festa do céu De Ana Maria Machado Aqui atrás é assim Também de ler para mim A história também FtD Aqui tem um monte de nuvens Aqui atrás não tem Não tem Mas também tem um site O site é esse daqui Vamos para os lições de casa E mais as outras coisas que vem com os livros Esse daqui é de ciências Tem o lição de casa De ciências Aqui tem esse negocinho Que meu pai imprimiu De marido lá Na escola Aqui é atividades práticas Também tem esse negocinho aqui Esse daqui é de português Lição de casa De português Daqui é de matemática Eu não gosto Daqui é a noção de cartografia De geografia Aqui não tem esse nome Aqui é lição de casa De geografia Daqui é riquezas culturais Brasileiras Artesanato De história E também tem lição de casa De história Bota Como é teu nome E agora vamos para a sessão Livro Livro Tem de filosofia Todos os livros É de filosofia E também é meu favorito Aqui tem todos Escondidos Escondidos Todos Aqui no começo tem uma coisa muito legal Que eu quero mostrar para vocês Isso vem aqui O que que é isso Todo mundo chama de buraco de minhocas Mas na verdade A professora disse Que é um buraco sombrio Sem nada lá dentro Aqui é de arte Aqui é de arte Todo aqui você gosta de arte Mas o nome é diferente É o sabor da arte Que a gente tem uma foto aqui que eu também quero mostrar para vocês Mas é muito assustador Minha amiga diz besteira Nessa situação Mas também gente Eu acho que eu não fico com medo dessas coisas Ai quer saber Ah peraí Ah peraí Ó gente Também tá um pouquinho de medo Porque Ó isso daqui Aqui é uma bebida Isso aqui é o espantário Ó Isso aqui ó Tudo de osso Ah isso daqui Osso puro E tem de arte Que é de inglês Eu adoro inglês A gente fez coisa toda Tem historinhas que nem essa Ó Aqui ó Surpresa Que é de surpresa É muito legal Eu vou dar um tempinho para vocês E dar uma linda É muito legal Tem de ciências Ciências É ciências Que é da edição renovada Que é da repetiria De portava Aqui ó A gente tem código Ó gente É muito diferente o código Ó Muito diferente o código Vocês podem perceber Ó o código É muito diferente 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 Eu Eu já Antes disso daqui já testei todos os códigos Só vendo Aqui gente tem ó Aqui ó Tem uma foto aqui De vulcão É vulcão Aqui é o livro de jogos Histórios E vem Cadê a edição de casa Regras Peças E riquezas E riquezas Tãos de jogos De matemática Tô bem Gente, tô bem Desculpa, gente Porque esse livro é muito pesado É muito pesado Então, gente É de matemática Aqui Tem Trezentas e treze Paginais Isso mesmo Aqui é o último De português Então, pessoal Espero que você tenha gostado Deixe aqui Um like se você gostou Se inscreva no meu canal Pra ficar ligadinho nas coisas Por causa que vai estrear Uma novela Que é uma novela Deixa que tá trabalhando E deixe um comentário aqui Se você achou desse vídeo E tchau, até o próximo vídeo Tchau